A gente quer que você viva bem com tudo, com todas as áreas da sua vida, tá bom? E é por isso que eu começo o programa com o meu amigo, doutor Vitor Hugo, diretor da Oralcim. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Lu? Boa tarde. Menino, eu adorei esse dingo da Oralcim. Foi bacana. Solta o dingo aí, gente. Boa tarde a todos, né, Lu? Fico muito feliz de poder participar do seu programa. Como você fala, é uma alegria, né? Não tem como estar no seu programa sem estar sorrindo. Quero aproveitar essa primeira participação do ano, desejar a todos aí um ano abençoado. Um ano com muita saúde e muita paz para toda a família de todos vocês. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade do Mais Uma Vez. Amém, obrigado. Doutor, emagreceu a impressão minha? Não, impressão, né? A gente tá ali, às vezes toma um solzinho nesse fim de ano, né? É, toma bronzeado. Você foi pra onde com a família? É, eu fui, viajei pra Santa Catarina, pra Balneário, descansar ali uma semaninha. Mas estamos aí já na correria. É, né? É, à disposição de todos. É uma alegria estar aqui. Menino do céu, olha, gente, deixa eu contar uma coisa pra você. Doutor Vito é nosso amigo, parceiraço aqui, vocês sabem, né? Quando a gente fala de Oralcinha, a gente fala sorrindo. Doutor Vito tem um sorriso maravilhoso, uns dentes perfeitos. E nesse sábado agora, a Oralcinha vai fazer uma festa. Escuta só, minha amiga, nós somos convidadas. Você, eu, seu marido, seu filho, todo mundo. É uma festa 11 anos de Oralcinha. A Oralcinha é uma adolescente. 11 anos de idade. 11 anos, né? Mas não é rebelde, né? Não é rebelde. É uma adolescente tranquila. Nós estamos comemorando o nosso décimo primeiro aniversário. 11 anos, graças a Deus, de uma bela história dedicada à saúde bucal da nossa população. Então, eu quero agradecer a todos, né? Que nos assistem, nos acompanham, a toda a nossa população aqui de Londrina e de toda a região por essa oportunidade. Porque construímos, tijolo a tijolo, uma história, né? Uma linda história com o objetivo de sempre poder criar oportunidades, né? Poder tornar o tratamento odontológico como um todo acessível para as pessoas, né? Nós falamos muito a respeito da nossa maior preocupação, que são as pessoas que foram vítimas, né? Você que está me ouvindo, muitas das vezes foi vítima de um passado, infelizmente perdeu os dentes, vem sofrendo com uma dentadura. E o compromisso da Oralcinha é poder tornar o tão sonhado tratamento por implantes uma realidade. Então, os nossos esforços são sempre dedicados a isso. E graças a Deus, ao longo desses 11 anos, a gente tem conseguido levar juntos, né? Construímos juntos toda essa história, você, nós, todos nós juntos, essa grande família, a gente tem conseguido levar o nome da nossa odontologia londrinense para os diversos cantos do nosso país, né? Hoje a Oralcinha está inaugurando a sua 43ª unidade, são 43 unidades. 43? São mais de 10 estados do Brasil. Olha só. E uma história pé vermelha, uma história aqui de Londrina, da nossa terra. Uma história que nasceu do coração, gente, sabe por quê? Isso. Primeira vez que eu conversei com o doutor Vito, lembra? Eu lembro. Foi lá no teu gostório. Foi, lá na clínica. Lá na clínica, no espaço de reunião, estava eu, você, o Antônio. Isso. Que é o grande parceiro também aqui da Oralcinha. E eu lembro que o doutor Vito falou assim, Lu, quando eu entrei para a faculdade, a única coisa que eu queria era ajudar as pessoas que não têm mais um sorriso, né? Porque tem, gente, a gente sabe que a odontologia dá dinheiro. A gente sabe disso. E tem gente que se forma exclusivamente pela grana. Não faz com amor. Aquilo que eu encerro o programa todos os dias, tudo que fizer faz com amor, a Oralcinha faz com amor, entendeu? Porque ela tem essa preocupação, esse cuidado com o nosso sorriso, com a nossa boca. Eu sempre digo, Lu, que a história da Oralcinha, ela está sendo possível porque ela é pautada, alicerçada por princípios e valores, né? A responsabilidade, o comprometimento, a preocupação de verdade com a saúde bucal, né? Uma história onde aquilo que fazemos, fazemos com amor. Eu sempre falo isso para toda a nossa família, para toda a nossa equipe. Eu acho que isso tem feito a diferença, realmente. Hoje, a Oralcinha, no ano passado, no ano de 2014, nós atingimos um marco histórico, né? Na odontologia, foram mais de 50 mil implantes realizados com a qualidade da marca Oralcinha. É importante lembrar, eu sempre falo, nós temos uma preocupação com três pontos essenciais, né? Sempre um atendimento odontológico com excelência, né? Com o que existe de mais moderno e inovador na odontologia. Odontologia, um atendimento que seja humanizado, que trate as pessoas com carinho, com respeito, que todos nós merecemos, né? A odontologia, muitas das vezes, por muitos anos, foi um atendimento muito frio. E eu sempre senti isso. Então, eu quis mudar. As pessoas tinham medo de ir no dentista? Tinha medo. O dentista, ele era muito objetivo, ele não explicava. Eu sentia falta disso, né? Tanto é que quando eu me informei, um professor me falou, Vitor, você explica demais. Eu sempre senti essa necessidade, que as pessoas se sentirem seguras. Mas fala a verdade, gente. Não é gostoso quando você vai num consultório odontológico. Com certeza. E o dentista, ele fala assim, olha, nós vamos fazer tal coisa, porque isso vai acontecer assim. Se a gente não fizer assim, pode ser que aconteça. Não é? A gente não quer saber? Muitas pessoas iam até o tratamento e o esposo perguntava, vai fazer o quê? Olha, eu não sei. Ah, não sei. Vai ficar em tanto, né? Então, eu sempre me preocupei com isso. Mas o mais importante também, o terceiro ponto, Lu, é criar a acessibilidade, a viabilidade. Não adianta a gente falar hoje, por exemplo, o implante. Ele é o melhor recurso de tratamento, sem dúvida, isso é científico, para quem perdeu um dente, vários dentes, ou infelizmente todos os dentes. Quem usa uma dentadura, uma ponte móvel e quer retornar a ter a sua saúde bucal, os seus dentes fixos. É o melhor recurso. Mas não adianta falar do implante se nós não criarmos um caminho para que as pessoas possam ter de verdade a oportunidade de fazê-lo. E é claro que é por isso que neste mês de aniversário, do nosso 11º aniversário, 11 anos, quando falamos de aniversário, temos que falar em celebrações, em festa, em presente. Então, a nossa festa será sábado agora. E o presente. Eu quero aproveitar, exato. Já quer saber do presente. Eu quero aproveitar e quero convidar toda a nossa população de Londrina, toda a região do Norte. Quero convidar você a estar conosco nesse plantão especial. Vai ser neste sábado, dia 7 de fevereiro. É das 8 horas da manhã às 6 horas, né? Porque muitas famílias, muitos pais de famílias trabalham. Então, a gente pensou em tudo isso. Mas vai ser um dia único. Nós tivemos uma conversa, uma negociação com os nossos parceiros. Entenderam a nossa necessidade. O que isso significa para a gente? Isso significa, Lu, o recado é o seguinte. Eu não posso falar algumas coisas, mas o recado é... Por que não? Fala aqui, doutor. É um dia de grandes oportunidades. É um dia onde eu tenho certeza que todas as pessoas que estiverem conosco, pessoas que sonharam um dia em realizar o seu implante, pessoas que estão usando uma dentadura, uma ponte móvel e vêm há 20, 30 anos pensando, falando, puxa, é meu sonho realizar o implante. Uma condição diferente. É isso. Eu quero dizer que todo mundo que ligar, né? O telefone está aqui na tela, 3325-3003. Todo mundo que ligar agora, são vagas limitadas porque é sábado. Para hoje eu vou abrir, então, 30 oportunidades. As 30 primeiras ligações no telefone que está aqui na tela, vai ter a oportunidade de realizar o seu implante. É um compromisso que eu vou assumir. É. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Mas, doutor Vitor, eu já passei por uma avaliação, não pude. Eu penso que o implante não é para a minha realidade. Eu quero que você saiba que, neste mês de aniversário, nós vamos fazer uma festa neste sábado. É um dia único. E neste dia, quem ligar agora, as 30 primeiras ligações por ordem de inscrição, terão oportunidade. Então, para garantir a vaga para o sábado, para a festa. Exatamente. Eu estou sabendo que vai ter palestra, vai ter café da manhã, um monte de coisa. Você tem que ligar hoje para garantir, porque são só 30 vagas. Exato. Para hoje, como nós temos ali, apesar da equipe estar toda preparada, Lu, por ser um único dia, ele existe um número máximo, um limite máximo de atendimento. E dentro desse formato que nós preparamos, que é um formato que todas as pessoas vão ter oportunidade de fazer o seu implante, seja todos os dentes, seja alguns dentes, hoje nós vamos abrir 30 oportunidades. As 30 primeiras ligações por ordem de inscrição no telefone 3325-3003, terão a oportunidade de fazer o seu implante. É um compromisso que eu assumo aqui com os nossos telespectadores, aqui do seu programa, Lu, em especial, do programa Vitrine. Oh, que fofo. Gente, vocês entenderam tudo? Vou resumir em poucas palavras. O Oralcinha está em festa. 11 anos de idade com muito, mas muito sucesso e muito compromisso com a sua boca, com o seu sorriso, com a sua saúde. Aí, nesse sábado agora, vai ter uma festa, com palestra, café da manhã, um monte de coisa legal. Para você garantir a sua vaga, que são apenas 30 vagas, você tem que ligar no 3325-3003. 3325-3003. Senão você não garante para esse sábado. Eu vou passar lá, dar um beijo em vocês, tomar um café. Você está convidado, né? É um prazer muito grande. Esse plantão, ele vai ser o maior e o melhor de toda essa nossa história de 11 anos. Você não pode perder, você não pode ficar de fora. Eu imagino. Estou aguardando por você neste sábado agora. Imagina, é o primeiro plantão do ano e é o plantão de aniversário. Meu bem, você está entendendo o que isso significa? Então, a oportunidade é agora, tá bom? Toca aqui, doutor. Muito bom te receber. Venha mais vezes, por favor. Muito obrigado a todos vocês, tá? Tenha uma excelente tarde, uma tarde abençoada. Fiquem todos com Deus e até sábado. Obrigada, doutor Vitor.